E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif e vamos começar cantando Parabéns pra você, vem cá aniversariante, não fica tímido não, olha só quem é aqui ó 20 anos de Playstation, jovens, tá velhinho, né? Tá ficando com a idade do tio Patif, tio Patif com a cidade não aguenta mais nada Pessoal, 20 anos de Playstation, o que temos para falar desse videogame que conhecemos tão bem e que consideramos tanto, não é mesmo? A Sony lançou um vídeo comemorativo de 20 anos, eu vou deixar aí na descrição o link para a notícia, lá no Kotaku E na notícia lá também, porque eles deram uma analisada bem legal na situação, tem também um vídeo do aniversário do Playstation Nos comentários lá mesmo tem o pessoal falando, ah eles não colocaram Crash, não sei o que, colocaram GTA que nem é exclusivo e tal Mas eu gostei muito do vídeo de aniversário da Sony porque, cara, é assim que eu me sinto com o Playstation Eu fiquei realmente muito emocionado e eu comecei a pensar no roteiro para esse vídeo, né? Que pode parecer que não, mas tudo tem um roteirinho ali por trás E aí eu falei, cara, como eu vou falar do Playstation, né? E aí eu falei, vamos lá, vamos listar os videogames importantes da minha vida, certo? Quando eu era criança, o videogame importante da minha vida foi o Super Nintendo E aí ele passou para o Playstation 4 Do Playstation 4 eu fui para o Playstation 1 Do Playstation 1 eu fui para o Playstation 2 Aí eu comprei o GameCube, só que o Playstation 2 era muito melhor Aí eu fiquei no Playstation 2 Aí eu fui, na verdade eu comprei o GameCube antes, mas enfim, o GameCube era uma bosta, o Playstation 2 era foda Com todo respeito ao GameCube, que hoje eu vejo que ele era bom Mas enfim, há épocas de pirataria, outras histórias Playstation 1, Playstation 2 Aí eu comprei o Xbox 360 Então assim, vocês veem, né? Eu fui para a Nintendo, aí vim para a Sony Aí eu fui para a Microsoft E aí eu voltei para a Sony com o Playstation 3 E agora com o Playstation 4 O Playstation 4 e o Xbox One Eles estão disputando ali, meu amor, meu carinho, sabe? Eles pedem minha atenção Eu tento dividir, o final de semana eu sou de um Outro final de semana eu sou do outro Mas, cara, se eu for olhar para um patamar geral Os melhores anos, os mais marcantes, os mais decisivos na minha vida gamer Foram com um controlinho desse aqui na mão, né? Na verdade o primeiro não era bem desse Ele não tinha esses analógicos aqui, né? Ele era só essa coisinha feia Eu tenho ele aí, eu ia procurar, mas aí eu fiquei com preguiça Mas ele era só assim, né? Seus dois analógicos, né? Controle leve, parecia uma folha sulfide Tão leve, aquela porra, só tinha direcional E, cara, como foi foda Quantas tardes jogando Crash Quantas tardes jogando Driver Quantas tardes jogando tantos jogos fodas, né, velho? Eu fiquei realmente até emocionado com o aniversário de 20 anos da Sony E do Playstation exclusivamente, né? Não da Sony, acho que a Sony é mais antiga Mas 20 anos de Playstation, pessoal Então, eu tinha que vir aqui E falar para vocês que esse aniversário Eu acredito que marcou a vida de muitas pessoas Pati, você é sonista? Não Se um dia a Sony me decepcionar em alguma coisa Como já decepcionou com muitas coisas Eu não vou ficar lambendo Ah, Sony, Playstation, mulher Não gosto disso Eu acho que o mercado só perde com gente sonista Mas eu realmente fico bem feliz em saber que Cara, eu tive todos os Playstations, né? Então, aliás, o portátil O portátil que mais marcou a minha vida foi o Game Boy Color O Pocket, perdão Eu não tive o Color Porque o Color era do burguês Eu era pobrinho Eu tinha o Game Boy Pocket Mas logo depois veio o PSP O PSP foi muito mais hardcore O Pocket marcou a minha vida Por causa do Pokémon Por causa de um jogo O PSP não, velho O PSP era sensacional Seja por emulador Seja por cara Que foda, né, velho E aí o vídeo está muito bom Tem muitas cenas A evolução dos games Muitos jogos de multiplataforma Eu não acho que esse vídeo tinha que ser só de exclusivos mesmo Porque eu joguei GTA V Durante uma semana no Xbox 160 E durante um ano no Playstation 3 E agora, como vocês sabem Eu vou dividir entre Xbox One e Playstation 4 Mas por causa de vocês Porque todos os multiplataformas Quando tem que escolher Eu vou de Play 4 E não que eu sugestionei isso Ou alguma coisa Mas realmente Eu tenho esse carinho Eu tenho essa coisa Quantas noites jogando Inning Eleven Com meus amigos no Playstation 2 Quantas tardes jogando Metal Gear Solid Ou Senhor dos Anéis Para Playstation 2 Com meus amigos De onde eu morava antigamente E quantos dias da minha vida Eu não passei com o meu primo Barra irmão Que jogava Playstation Mano, que o Playstation também foi muito foda Na nossa vida assim E é engraçado Porque do Xbox 360 O jogar online se tornou uma realidade Então Todo esse vínculo que eu tive com pessoas reais Foi na época do Playstation 2 Depois disso as coisas mudaram bastante Alguns amigos foram para o Xbox 360 Outros para o Playstation 3 Alguns jogavam na live Outros estavam trabalhando Então realmente Eu acho que a melhor fase gamer da minha vida Foi num Playstation 1 E num Playstation 2 É Evolução Inning Eleven Final Fantasy Meu Deus Quantas histórias, né? Enfim Parabéns Sony Parabéns Playstation Muito obrigado Por ter formado Grande parte da minha personalidade Não desmerecendo os outros Mas agora no dia 3 de dezembro É aniversário Apenas do Playstation O link da matéria completa Tá aí na descrição Do site da Kotaku E também o vídeo Beleza, pessoal? Queria agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo Tá aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Um abraço Do Pati e até a próxima Até a próxima Mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!